Música Alô família, aqui é o Dércio Crash, o homem dos homens, o homem que conhece China sem ser de casa, o próprio empresário sem pressa. Eu decidi me enfriar neste concurso de reality show, junto com minha parceira, para participarmos e, enfim. Olá, eu sou a Názia Xerenza, estou aqui para participar do reality show com o meu namorado Dércio. E, epa, até que no início eu não queria, né? Mas ele convenceu-me e estou aqui, vou participar. Eu conheci a minha parceira em fevereiro de 2021, já estamos aproximadamente um ano ou qualquer coisa, um ano e meio por aí. E conheci ela no bairro de Chamonculo, no bairro dela, neste caso onde ela reside. Enfim, conquistei ela, ela aceitou-me, mas não foi fácil, não foi fácil. Acho que levei uma coisa de um mês, uma coisa de um mês mesmo, a persistir. E é, não é isso? O mês está mentindo. O mês está mentindo, mas enfim. O mês está mentindo, foi dois meses, né? É, não me recordo, acho que foi um mês, por aí. É, eu estive aí a acompanhar o programa Império do Hip Hop, do Mega. Eu vi aí o anúncio do Realty Show entre casais. Então, conversei com a minha parceira, mostrei o mesmo anúncio, disse, pá, que tal participamos naquele programa e a malta vá avante naquilo que é casar? Porque a malta também já tem esse desejo, tem esse sonho, e a malta almeja isso. E, aqui estamos, nós queremos participar no Realty Show com o único objetivo que é casar. É, casar, primeiro é ganhar, depois casar, ganhar o prêmio. Exatamente. Eu, lá no Realty, espero conhecer novas pessoas, fazer amizades, me entender com as pessoas. É claro que não vai ser fácil, né? Mas, tudo na vida é um risco. Tudo na vida é um risco, assim como... Lá, não sei quem vou encontrar, não sei eu sozinha e o meu namorado participarmos, não é isso? Então, estou preparada para o que eu vou encontrar lá. Espero sair de lá com as novas amizades, transformada, essas coisas. Bom, no Realty, eu espero encontrar novos amigos, fazer novas amizades, aprender, aperfeiçoar mais coisas. E, eu espero mesmo que lá o meu caráter mesmo saia, ou melhor, eu saia diferente, eu saia com mais aprendizados e por aí. Bom, de nós esperem muita coisa boa, nós não vamos fazer algo anormal, eu sou o Ders, ela é a Násia, aquilo que a gente vive aqui fora, é aquilo que nós vamos fazer lá dentro. Nós não vamos aumentar nada, não vamos diminuir nada, vamos viver num caráter positivo, esperem muito amor de nós. E, com tudo isso, aprendem também conosco, nós vamos ensinar-vos, também vamos aprender de vós, vamos aprender dos outros casais. E nós estamos preparados para tudo, aquilo que é desafio, mais desafios, nós estamos dispostos a encarar os desafios. E, esperamos ganhar, esperamos realizar este sonho, e, enfim, gostava mesmo de levar a minha parceira para o altar. Eu tenho a certeza que nós já ganhamos, e com esse valor que nós iremos ganhar, o nosso plano é realizar um matrimônio nosso. E, eu espero que a Malte ganhe, eu tenho essa fé, eu tenho essa coragem de dizer que nós já ganhamos, estou convicto nisso. E, também, pedir a todos os meus fãs, a todo o público em geral, que vivam assistindo, acompanhando o Real, que fiquem com a parte do Real. E dizer que este prêmio não é só para o Derso, não é só para a Násia. Este prêmio é para todos, é para os fãs do Derso, é para os amigos do Derso e toda a família. Foi Yuri Boyka contra Vandamme, quem ganha aí? Meu coração tá assim Comando contra Rambo Bruce Lee contra Jet Li Quem ganha aí? Meu coração tá assim Numa luta forte Luta forte Luta forte Luta forte Luta forte Luta forte Entre o meu orgulho e o meu amor O meu orgulho e 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 o meu orgulho Obrigado.